Música Nesse terceiro encontro, nós vamos tratar de dois aspectos fundamentais que ocorrem a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. O primeiro diz respeito à formação e desenvolvimento do sistema interestatal que conduzirá de forma organizada o desenvolvimento das economias a partir de então. E essa fase será profundamente também marcada por uma divisão associada à Guerra Fria. De um lado, o bloco soviético e de outro, o bloco capitalista. A segunda parte permitirá então entender como o Brasil se reposiciona nesta segunda metade da década de 50, em que ele praticamente consolida-se enquanto uma sociedade urbana industrial, completando de uma forma inédita a industrialização em países que até então estavam à margem das possibilidades de internalizar o padrão de produção de manufaturas conhecida como fordista. Muito bem. A primeira parte relacionada então à formação e desenvolvimento de um sistema interestatal que basicamente organiza o mundo na forma de países, países que estarão fortemente condicionadas pela situação da Guerra Fria, uma polarização que decorre da própria Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que as duas primeiras guerras mundiais, de 1914 a 1918, de 1939 a 1945, são guerras que praticamente desconstituem o formato organizativo do desenvolvimento capitalista, até então centralizado na Inglaterra, e era um capitalismo cujas características se davam pela forte presença dos impérios, estados imperiais, o Império Britânico, o Império Austro-Húngaro, entre outros impérios, que configuravam-se através da existência de colônias. E obviamente que teríamos alguns países, inclusive o Brasil, alguns países aqui latino-americanos, entre outros no mundo, mas era uma parcela muito pequena do mundo condicionada na forma de país. Tanto é verdade que a Primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, ela reúne todos os países existentes no mundo, e nós não temos 50 países que, na verdade, constroem a Organização das Nações Unidas. Mas a partir de então, teremos um processo de descolonização, de desconstituição do antigo sistema imperial, para agora o formato de estados nacionais, a expansão de países que passam a ter graus crescentes de soberania, construindo organizações internas que regulam a sociedade, estabelecendo fronteiras e políticas públicas, como os sistemas nacionais de educação, sistemas nacionais do trabalho, sistemas tributários, sistemas monetários, ou seja, um desenvolvimento condicionado nos espaços nacionais. Esses espaços nacionais, de alguma forma, sofrerão pressão de uma disputa muito intensa entre dois blocos. O bloco soviético, caracterizado por uma economia centralmente planejada, uma economia que funciona sem prescindir dos mercados, e no âmbito da Guerra Fria, nós temos também o outro bloco, o bloco dos países capitalistas, basicamente organizados e centralizados pelos Estados Unidos. Esse movimento de polarização mundial, basicamente, tem início entre 1947 a 1991. 1947, quando praticamente se percebe que não são apenas os Estados Unidos os detentores da bomba atômica, mas também a própria União Soviética passa a dispor deste arsenal militar, abrindo então um processo de forte militarização de países, a despeito de estarmos vivendo um período de paz. Neste ambiente da Guerra Fria, o Brasil terminará consolidando a sua industrialização, que decorreu justamente de um período excepcional, que foi a chamada Revolução de 1930, que estabeleceu as bases do próprio projeto urbano-industrial. É claro que o desenvolvimento do Brasil a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial esteve, de alguma forma, condicionada pelo padrão de industrialização que havia sido dominante, especialmente nos Estados Unidos, que é um capitalismo industrializado pela presença de grandes empresas, empresas que se organizam em torno do padrão fordista de produção, que é um padrão que estabelece as grandes empresas, grandes empresas com grande escala de produção e, ao mesmo tempo, uma enorme capacidade de emprego da mão de obra. Estamos falando de empresas com capacidade de contratar diretamente 10 mil, 20 mil, 50 mil ou mais trabalhadores. E esta organização própria da grande empresa demarcará, de alguma forma, o tipo de sociedade que se estabelece como sendo uma sociedade industrial. Tomando como, por exemplo, uma grande empresa montadora de veículos, nós temos no chão da fábrica os trabalhadores envolvidos na linha de montagem de um automóvel. Esses trabalhadores são contratados diretamente, são trabalhadores especializados em cada etapa do processo produtivo. Mas eles não serão os únicos empregadores diretamente contratados, pois, para atender a essa demanda da linha de produção, haverá um conjunto de outros trabalhadores que prestam, na verdade, o atendimento como um fornecimento de equipamentos que servem à montagem do veículo. Um exemplo, uma linha de montagem que tem por meta a produção de mil carros por semana significa dizer que esta mesma montadora deverá ter, por exemplo, o estoque de pelo menos 5 mil pneus, considerando que cada automóvel possua 5 rodas, 5 pneus. Então, mil veículos significaria um estoque de 5 mil pneus, mas também um estoque de mil motores, enfim, todos os componentes que, na verdade, constituem um automóvel. Portanto, é uma grande empresa que deverá ter um espaço físico para poder condicionar esses componentes da linha de montagem. Então, nós temos aí dois tipos de trabalhadores. O trabalhador diretamente contratado na linha de montagem e temos os trabalhadores que complementam a linha de montagem enquanto fornecedores dos componentes desse procedimento produtivo. E temos ainda uma terceira, um terceiro componente desses trabalhadores que seriam os chamados trabalhadores de colarinho branco, os trabalhadores de classe média, que não estão envolvidos diretamente na produção, mas são os trabalhadores que planejam a produção, que organizam essa produção e também o próprio desembarque dessa produção da fábrica para o mercado, para os consumidores. Então, estamos falando de profissionais com maior grau de escolarização, profissionais especializados em diferentes áreas do conhecimento. Teremos os engenheiros, os desenhistas, teremos também os contadores que organizam as finanças dessa grande empresa, teremos um contingente de trabalhadores responsáveis pela comunicação, pelo marketing, teremos também trabalhadores especializados em outras áreas, como administração de pessoal, recursos humanos da empresa. De tal forma que o padrão de produção fordista, que é, de certa maneira, aquele que se desenvolveu, especialmente nos Estados Unidos, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, ele, de alguma forma, vai ser difundido em várias regiões do mundo, especialmente naqueles países que conseguem dar um passo além no seu processo de industrialização. E esse padrão fordista, de alguma forma, contará, então, com um apoio funcional do Estado Nacional, porque estamos falando de um capitalismo que diz respeito a um sistema interestatal, um sistema de Estados nacionais que possuem regulações próprias e regulações que controlam os limites da competição no espaço nacional. Isso não significa dizer que não tem a presença do capital externo em outros países. É claro que nós vamos ter, por exemplo, a internacionalização da grande empresa americana, já no chamado Plano Marshall, que é o plano, a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial, a segunda metade dos anos 40, de reconstrução da Europa. E nessa reconstrução europeia, ela contará com o apoio e presença de empresas estadunidenses no mercado europeu. Então, há uma espécie de internacionalização da grande empresa americana competindo fora do espaço nacional dos Estados Unidos. O Brasil também, na segunda metade dos anos 50, com o plano de Juscelino Kubitschek, chamado Plano de Metas, vai fazer uma associação com o capital estrangeiro, em que nós teremos, então, a vinda de grandes empresas que vão consolidar uma etapa final do processo de industrialização. Lembrando que a industrialização no Brasil tem início, na década de 30, com a montagem das chamadas indústrias de base, a partir das indústrias de base, que nós temos a constituição da Companhia Siderúrgica Nacional, a produção do aço, em grande escala, naquele momento fundamental, a Companhia Alcalis, que dá conta, em alguma medida, das demandas do setor químico. Vamos caminhar já nos anos, na primeira metade dos anos 50, na construção da Petrobras. e, nesse sentido, então, o Brasil vai dando passos importantes à chamada indústria de base. Na segunda metade dos anos 50, nós vamos ter, então, uma segunda parte, que é a implementação de vários setores industriais, como a indústria de bens de consumo durável, a indústria de bens de capital, em grande medida, em parceria com a presença do capital externo. O qual é que esse capital externo que vai vir para o Brasil, ele está submetido, em grande medida, aos condicionantes, às regras próprias do espaço nacional, no caso brasileiro. Um exemplo disso, Juscelino Kubitschek, ao acordar a vinda de algumas grandes empresas estrangeiras para cá, esse acordo prevê, por exemplo, que as empresas alemãs que vêm para cá, a Volkswagen, por exemplo, ela viria a produzir no Brasil, viria a montar, através de uma planta, uma fábrica de automóveis, ela montaria o automóvel, mas, em compensação, ela não poderia trazer as fornecedoras que estabeleciam em parceria com a Volkswagen na Alemanha. Veio a Volkswagen da Alemanha, mas os componentes, a autopeça desses automóveis produzidos pela Volkswagen, passariam a ser realizados internamente pela presença do capital nacional. E, por fim, também, teremos a presença do capital estatal, as empresas estatais, estabelecendo que a produção do automóvel que necessitaria de aço, por exemplo, não seria importado esse aço de outro país, ou da Alemanha, mas sim comprado aqui mesmo das empresas estatais. De tal forma que nós temos, a partir da segunda metade dos anos 50, essa etapa fundamental da industrialização brasileira, uma industrialização pesada, que se dá com uma parceria de três capitais, o capital estatal, das empresas estatais, o capital privado nacional e o capital privado externo, estrangeiro. Então, é isso que, de certa maneira, vai permitir a formação de um capitalismo, ainda que tardio no Brasil, mas um capitalismo que dá saltos significativos. Esse salto significativo, de alguma forma, terminou sendo constrangido pela questão de natureza política. Falávamos aqui de Juscelino Kubitschek, que foi um presidente eleito democraticamente. Mas, infelizmente, a partir de 1964 e até 1985, o Brasil não teve mais a oportunidade da escolha democrática de seus governantes, pois nós tivemos a presença de um regime autoritário, governos militares, que praticamente tolheram a democracia e a possibilidade da escolha dos próprios governantes pela população. Então, nesse período extremamente autoritário, que foi um período que combinou, inclusive um crescimento econômico considerável no Brasil, nós tivemos um processo de expansão do país, mas, todavia, um desenvolvimento social muito contido, o que caracterizou no Brasil, na verdade, uma expansão profundamente excludente. Podemos lembrar, por exemplo, em 1980, o Brasil fora considerado a oitava economia mais rica do mundo. No entanto, também éramos o terceiro país mais desigual do mundo. Tínhamos mais de 50% da população brasileira, em 1980, considerada pobre. Então, para aquele patramar de expansão econômica, não se justificaria tamanho e desigualdade, muito menos a dimensão da pobreza. Mas a desigualdade e a dimensão da pobreza resultaram justamente da ausência de democracia, de um processo extremamente autoritário, que esvaziou a presença de partidos com identidade popular, esvaziou e praticamente proibiu a atividade sindical e de movimentos sociais. Então, essa fase final da industrialização brasileira, que praticamente se consolida com o plano de metas de Juscelino Kubitschek e é levada avante até a primeira metade da década de 70, com o governo Gays, o lançamento do segundo plano nacional de desenvolvimento, que é um plano de instituição de importação e que completa, de fato, a industrialização brasileira. Mas, todavia, esse esforço nacional pela industrialização não resultará numa sociedade menos desigual, numa sociedade moderna. Pelo contrário, uma sociedade com características marcadas pela desigualdade, desigualdade e ainda marcada profundamente pela própria concentração da renda, do poder e da propriedade. Então, temos, nesse período que vai da Segunda Grande Guerra Mundial, basicamente, em 1945 ao final da década de 1970, um período que foi considerado por vários historiadores como sendo um período do capitalismo de anos dourados, um capitalismo de desenvolvimento bastante significativo no mundo e, obviamente, também aqui no Brasil. Essa expansão consistente do capitalismo demarcou, então, da saída da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi uma saída que permitiu a reconstituição da Europa e, ao mesmo tempo, a difusão de parte das indústrias, da forma de produção de manufatura em bases fordistas em alguns poucos países do mundo. Não há dúvida que o Brasil, a Argentina, parte no Chile e também no México foram experiências com algum êxito do ponto de vista da industrialização. Não é possível admitir que a industrialização, que é uma parte avançada do desenvolvimento capitalista, ter sido constituída de forma espontânea e natural. Foi fruto, justamente, dos esforços nacionais de buscar superar aquela divisão internacional do trabalho que demarcou grande parte do mundo até o início do século XX, que era uma divisão internacional do trabalho que separava países produtores de bens de manufatura dos países produtores de bens agrícolas, de maneira geral, produtos sem grande valor unitário. E estudos realizados, inclusive, buscando entender os efeitos dessa divisão internacional do trabalho, demonstravam, justamente, que havia, ao longo do tempo, um descolamento da renda dos países pobres, dos países produtores de bens agrícolas, para os países ricos produtores de bens industriais, porque, de alguma medida, os bens industriais se mantinham ao longo do tempo o seu preço. Por quê? Porque na indústria, de alguma forma, se consegue planejar a produção. em momentos de queda do consumo, há uma redução da produção, buscando garantir, na média, a estabilidade do preço. O mesmo não ocorre na formação dos preços de produtos agropecuários, produtos minerais, de mineração, que são, em geral, que oscilam, em geral, de acordo com a oferta e procura. E, de maneira geral, os países têm capacidade crescente de produção, sobretudo, de produtos agropecuários. Então, há um aumento crescente da produção agropecuária, em geral, acima da demanda, o que leva, na verdade, ao longo do tempo, a uma queda do preço, de qualquer preço agropecuário, ao longo do tempo. Então, nós temos uma divisão internacional do trabalho muito desfavorável aos países pobres, porque, com o passar do tempo, era necessário produzir e exportar cada vez mais produtos agropecuários, enquanto que os produtos de manufaturas se manteriam estáveis ao longo do tempo. Então, precisava cada vez mais produzir café, produzir arroz, para comprar o mesmo automóvel, um exemplo simplista. Portanto, é importante destacar que, esse período de 1945 a 1980, com quase cinco décadas, nós temos uma fase de expansão significativa do sistema interestatal, um sistema interestatal fracionado pela proporção que representou a Guerra Fria e significa dizer que, dentro da Guerra Fria, os países estavam, de alguma forma, associados à experiência do planejamento central, a experiência soviética, ou a experiência de forte presença do Estado na expansão das economias, dos Estados nacionais e até mesmo da promoção da industrialização, países capitalistas associados justamente à sua centralidade exercida pelos Estados Unidos. Essa fase, fase entendida como anos gloriosos do capitalismo, foi uma fase que representou muito mais exceção do que regra no próprio capitalismo, porque, sobretudo nos países envolvidos, o período que vai do final da Segunda Grande Guerra Mundial é um período que combina forte crescimento econômico, pleno emprego, estabilidade da moeda e redução da desigualdade de renda. É um período da democracia, período da experiência de vários governos sociais democratas, governos com forte identidade com a população organizada, com sindicatos, de tal forma que os anseios, as reivindicações populares passaram a fazer parte da agenda das políticas públicas. O melhor exemplo disso foi a construção do chamado Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, que é uma experiência inédita, justamente uma experiência que permitiu a construção de fundos públicos, uma presença de recursos públicos a financiar o atendimento de demandas democráticas, como o acesso universal à educação, o acesso universal e gratuito à saúde, o acesso universal à habitação, o acesso universal a um sistema de transporte decente. Enfim, países que deram um salto considerável passaram a ser chamados de países desenvolvidos, uma vez que problemas do cotidiano, problemas que se acumulavam ao longo do tempo nas cidades, passaram a ser resolvidos por forte intervenção dos estados nacionais através de políticas públicas. Então, o que temos é que a experiência dos países envolvidos, o desenvolvimento capitalista, de alguma forma, permitiu que os frutos desse desenvolvimento pudessem ser distribuídos de uma maneira menos desigual. Essa realidade, infelizmente, nós não podemos vislumbrar vislumbrar no Brasil porque a maior parte do período do segundo pós-guerra até 1980 foi uma parte ocupada por experiências autoritárias, de governos autoritários sem qualquer compromisso com a população trabalhadora, com a população de baixa renda. Lembrando que o Brasil entre 1930 e 1960 foi o período de transição da sociedade agrária anterior para a sociedade industrial. O Brasil só em 1960, segundo os dados do Censo Demográfico, conseguiu registrar maior população nas cidades do que no campo. Então, até 1960 o Brasil ainda era um país rural com uma crescente expansão da população urbana. E essa transição do campo para a cidade foi uma transição feita de uma forma muito abrupta, sem planejamento. O Brasil levou apenas 30 anos para deslocar a sua população do campo para a cidade, ou seja, deslocando pobres urbanos para morar como pobres na cidade. Experiência como essa, uma experiência que foge de referência internacional, porque em países como a França a transição do campo para a cidade da sua população se levou em torno de 150 anos. E como nós fizemos no Brasil uma transição muito rápida, abrupta do campo para a cidade, nós formamos, na verdade, cidades com um enorme excedente de mão de obra, as necessidades da cidade, formamos periferias nas grandes cidades, formamos, na verdade, um sistema urbano bastante carente em relação ao atendimento das necessidades da população. Atendimento esse que terminou não se explicitando do ponto de vista da agenda política, porque, na verdade, o maior período de tempo nós tivemos a presença de governos autoritários, cujos os interesses da população praticamente se permaneceram ausentes. dessa forma podemos concluir então que o final da Segunda Grande Guerra Mundial, praticamente até a guerra do Irã-Iraque, até o final dos anos 70, nós temos uma fase excepcional de expansão do modo de produção de manufaturas, assentado no fordismo, cuja expansão das indústrias, mas também do sistema econômico era regido por regras nacionais decorrente de um sistema interestatal de algum respeito à soberania dos espaços nacionais. Essa fase praticamente se encerra ao final dos anos 70 quando nós temos a ascensão de uma outra forma de organização do mundo através da chamada globalização que vem crescentemente questionando o sistema interestatal de regulação dos espaços nacionais dos países no mundo. de regulação de regulação de regulação Obrigado.